A General Motors está testando um novo hatch compacto no México, que será vendido com a marca Chevrolet, mas de origem Vullian, sendo flagrado com camuflagem no país latino. Ainda sem nome conhecido, o Chevrolet aparece com frente parcialmente descoberta, com faróis duplos e projetor, além de grade truncada. E não caem mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Desenvolvido com carrocerias Hatch e Sedan, o projeto é conhecido na China como Vullian 310C, mas na América Central, será um sucessor para o Chevrolet Avel, um velho popular da marca com origem coreana e raízes da Dayu. A ser produzido pela Ntianjin, China, o modelo pode receber o nome Sayu ou mesmo Avel, e será importado inicialmente para o México, posteriormente para outros mercados latinos e África. Há poucas informações, o motor cogitado é uma unidade 1.5, com até 120 cavalos de potência, com transmissão automática do tipo CVT. Sendo um projeto de baixo custo, os dois futuros modelos da Chevrolet terão espaço suficiente para cumprir sua missão, e porta-malas generoso, porém não serão substitutos do Onyx. Já vistos em imagens de patente como produtos da Vullian, um deles já apareceu com o logotipo da Chevrolet no volante, em flagrante na China. Com proposta de ter bom preço, a dupla da Saik e GM Vullian será uma opção interessante nesses mercados, porém não será vista aqui no Brasil, nem na Argentina. Normalmente a maioria das marcas com fábricas no Brasil evita oferecer no Mercosul os produtos de baixo custo do México, focando nos carros locais. Além desses novos carros, a Chevrolet tem o Groove, um SUV compacto desenvolvido na China, assim como a nova Captiva, que basicamente é um SUV da Baljum, marca chinesa irmã da Vullian.